O que é isso? Vou ser sincero, eu queria te trazer aqui. Minhas habilidades me dão certa... persuasão. Andem, ouve ser os anjos. Eu estava te esperando na prefeitura. Você não apareceu. Onde estava? Isso é real? Ou é a minha mente? É uma pena. Tantas morreram. Sem nenhum herói para salvá-los. Aquele policial salvou sua vida, não é? Ele estava aqui por sua causa. E o Norman queria o sábado. Uma atitude inútil. E onde estava o Norman durante tudo isso? Fugindo como um rato. Ele sabia o que ia acontecer e fugiu. Norman é um câncer oculto nessa cidade. Ele deve ser removido sem deixar qualquer vestígio na sua condição. Norman se esconde numa máscara de mentira. Eu vou destruí-la e mostrar o que ele quer. Coloque a máscara. Tome-se onde nós. Valeu, mas eu distenço. De um jeito, você vai se juntar a mim. Todas as aulas perdidas. As vítimas inocentes que você não salvou. Martin, o sangue dele está nas suas mãos. Você pode deteir Ola. A força que você já tem. Forte, cuidado. E você não fez nada. Eu não posso salvar todo mundo. O que é uma vida? É isso. Uma vida por uma cidade de arraso. Você defende o Osborn. Sentado, sua fome de um ardente. Isso não é real. Mostra-se, sua verdadeira força. E a guerra por uma cidade de arraso. Ajoelhe-se diante de mim, voa com a caixa de máscara e expor você! A sombra perfeita em a mim e eu da encorça-a! A máscara? Não tenho que destruir a máscara! Não vou te abandonar na escuridão, Martin! Vou te destruir e transformar em um vegetal! Você não pode! Você pode voltar para a luz! Não! 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 Você está bem? Eles pegaram? Sim. Eu devo me preocupar? Ah, muito. Você é bem popular. Cadê o soro? Levaram. De descoia! O suposto super-herói. Você acha que salvam os outros, mas só piora as coisas? A culpa é sua. Minha culpa? Ele estava sob sua proteção. Precisa mesmo de duas? Pare! Vamos avisar o senhor Osborne agora! Eu vou com ela. Obrigado. Vou lembrar disso. Yuri, me diz que tem uma pista da localização do Martin Lee. Temos a gravação de um cara no café. Parece que ele entrou em um sedã preto depois da batida. Sedã preto. Maravilha. Me deixa terminar. Sabemos uma parte da placa e um dos agentes achou um sedã preto compatível no estacionamento perto da Canal Vida Hudson. Você é uma boa policial, Yuri. Estou indo. Spider-Man. Alô? Isso está funcionando? Doutor Michaels? Como você me ligou? Peguei emprestado um rádio da Sable. Escuta, terminais de transporte são os pontos mais prováveis de liberação do Baço do Diabo. Aeroportos, pontos de ônibus e estações de trem se espalha como um vento desses lugares. Por que a Oscar está fazendo uma arma biológica na cidade? Não deviam usar um bunker no Ártico? O Baço do Diabo é pessoal para o Norman. É uma obsessão dele há décadas. O projeto quebra todas as leis estaduais e federais, mas ele não se importa. Se a população descobrir, a reeleição dele já era. Esquece a reeleição. Ele seria julgado em Haia por crimes de guerra. Por que está me falando isso? Você não é tão culpado quanto o Norman? Sim, totalmente. Mas as atitudes do Lee foram um alerta. Nós ignoramos os riscos do projeto por muito tempo. Eu confio em você, Spider-Man. Você é o único que tenta fazer a coisa certa. Por favor, proteja a cidade dos nossos erros. Mensagem do doutor. Droga. O Baço do Diabo sumiu. Vou ligar para a MJ avisar. Aqui é a Mary Jane Watson. Deixe uma mensagem e eu ligo de volta assim que puder. O que você está aprontando, MJ? O Stan te disse que os demônios estão procurando algo na Grand Central. Mas o que eles vão querer daqui? É melhor ligar para o Peter e contar o que eu estou fazendo. Na verdade... Ah, esquece. Ele provavelmente ia me mandar para casa me acorrentar o meu notebook. Eu vou dar uma olhada rápida e conto o que descobri. Passagens podem ser compradas em qualquer quiosque de autoatendimento no Terminal. Olha só quanta coisa da Oscorp. Hum... Parece até uma exposição da Oscorp. De cortes de papel a ferimentos de bala, a nanotecnologia patenteada da Oscorp pode acelerar em mil vezes a cura do seu corpo. Não oferecemos só economia, mas também uma vida sadia. A equipe de pesquisa e desenvolvimento da Oscorp está elaborando uma nova forma radical de bateria que recarrega sozinha a partir de ondas sonoras. Em apenas alguns meses, você poderá ter um telefone que nunca mais precisará carregar. Hum... Flicko. De cortes de papel a ferimentos de bala, a nanotecnologia patenteada da Oscorp pode acelerar em mil vezes a cura do seu corpo. Não oferecemos só economia, mas também uma vida sadia. A série patenteada da Oscorp, munições inteligentes equipadas com sensores, reduziu em mais de 94% as fatalidades acidentais em batalha. Criptografe seus dados com a cifra Cerberos da Oscorp, o único algoritmo de criptografia comprovadamente inviolável. O Revolucionário Drone Médico de Evacuação, ou DME, oferece assistência emergencial imediata até nas áreas mais hostis do mundo. De cortes de papel a ferimentos de bala, a nanotecnologia patenteada da Oscorp pode acelerar em mil vezes a cura do seu corpo. Não oferecemos só economias, mas também uma vida sadia. Há apenas alguns anos, camuflagem óptica era coisa de ficção científica, mas com a gama de ressonância magnética patenteada pela Oscorp, campos de ocultação se tornam realidade. Experimente e veja como a Oscorp melhora o seu mundo dia após dia. Incrível. É legal e tudo, mas... Caramba, o que será que eles estão mostrando a gente? O mecanismo de dispersão microbial Gaia libera na atmosfera micróbios especialmente formulados, deixando nossos rios e oceanos mais limpos do que quando o homem surgiu na Terra. Senhor Lee? Vai ser mais fácil para todo mundo se manter a calma e me obedecer. Polícia! Aqui! Não! Demônios! Não, não, não! Escritório do Prefeito. Quero falar com o Prefeito Osborne. Quem fala? O homem que procura. O que você quer? Quero você no Terminal Grand Central, em meia hora. Sozinho. Ou vai ter mais sangue em suas mãos. M.J., eu estou indo. Você se feriu? Não, eu estou bem. Mas corre. Estou correndo o máximo que posso. O que você está fazendo aí? Eu explico depois. Escuta, o Lee vai lançar o bafo do diabo. Você tem que sair daí. Ele não vai fazer nada até o Norman Osborne chegar. Espera. Esse sempre foi o plano dele. Responsabilizar o Norman, obrigando o próprio a lançar o bafo do diabo. Até que faz sentido. De um jeito psicótico e doentio. Tá, cheguei. Vou entrar no Terminal agora. Devo tomar cuidado com alguma coisa? Vamos ficar bem. Se nos quisessem mortos, já teriam matado. Parece que tem uns drones patrulhando. Acho que ele se preparou pra você. Tudo bem. Eu estou no sistema de ventilação. Tem alguma saída segura? Isso vai acabar logo. Canto ao sudoeste. Estou indo. Se eu chegar mais perto, os drones vão me ver. Tá vendo esse tablet aqui? Ele controla os drones. Dá pra pegar? Dá. Se você distrair eles. E não morrer. Tô pronto. É só falar. Tá bom. Vai. Eu não vou aceitar isso sem lutar. Espera! Em dia, o que tá fazendo? Vamos tentar ficar calmo. Tento? Por uma banha, bem? Escuta, eu sou repórter. Tenho linha direta com o prefeito Osborne. Posso garantir que ele chegue na hora certa. Como? Primeiro, solta ele. Li先生. Esse aqui se diz que ele sabe como encontrar Osborne. Certo. Ele vai levar para cá. Com os outros. Li先生. Ele vai chegar. Vai. Estão vindo, pulam logo daí Eles não podem me ver Drones, se proteja Ainda está com o tablet? Tô Tem que ser rápido Tá bom, eu consigo Vai, vai Quase lá Consegui Bom trabalho, agora vamos tirar você daqui E o bafo do diabo? Eu volto pra pegar Não, somos parceiros, lembra? Dá pra discutir depois? Se a gente não ajudar, eles podem morrer Você também, eu não posso deixar Não, eu me meti nisso sozinha e eu me viro pra sair Como assim você se meteu nisso? Não gosto disso, eles são muitos Então vamos nos livrar deles, em silêncio Ainda estão muito perto Agora sim Pega eles Agora Tenta separar aquele grupo Vou tentar separar eles Pega eles Vai MJ, você sabia que o Lee estaria aqui? Não exatamente Como assim? Pensei que alguma coisa fosse acontecer Mas não isso Por que não me falou? A gente não é parceiro Parceiros confiam um no outro, Peter Como assim? Eu confio em você É, quando eu tô em casa No meu laptop A qual é? Dá pra gente continuar salvando a cidade? De cortes de papel a ferimentos de bala Agula, tecnologia patenteada da Oscorp Pode acelerar em mil vezes a cura do seu corpo Não oferecemos só economia Acaba com ele Acaba com ele Agora Agora De cortes de papel a ferimentos de bala Agula, tecnologia patenteada da Oscorp Pode acelerar em mil vezes a cura do seu corpo Não oferecemos só economia Mas também uma vida sadia Vai O revolucionário drone médico de evacuação ou DME Oferece assistência emergencial imediata Acaba com ele Acaba com ele Até sangat Calia Isso Sempre Em Applesão Se ap psychology Maravilha O O Se Quando Lan Se Quer Nós O O Or What Espera Em Agora! Pega ele. Pega ele. Pega ele. Pega ele. De cortes de papel a ferimentos de bala, a tecnologia patenteada da Oscorp pode acelerar em mil vezes a cura do seu corpo. Não oferecemos só economia, mas também uma vida sadia. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Onde está a repórter? Eu tenho que passar dele. Estou pronto. Os drones ainda estão extortivos? Vai. Se ela fugiu... Inicia a contagem. Agora é sua chance. Dá um jeito neles. Eu cuido do bafo do diabo. Sabe o que está fazendo? Não. Tá bom. Parece que o azul está ligado à bateria. O amarelo há uma ventoinha. O vermelho tem uma exclamação. Beleza. Você tem que tirar os fios da bateria primeiro. Segue os fios até a outra ponta e desconecta ali. Ok. Tirar os fios da bateria. Desconectar os fios da bateria. Ai, que confusão. Tirei o primeiro fio. Agora o segundo. O outro fio da bateria... O outro fio da bateria... Isso, depois do último fio. Mas seja rápida. Certo. Agora o vermelho. Deu certo. Você conseguiu! O arro... É. Agora vamos tirar essa gente daqui. Seria bom, ajudinha de Spidey. Tá pronto? Tá. Vou abrir caminho. Tento fazer silêncio. Pode deixar. Tenho que ter cuidado. Os reféns se machucam. Por que o leak é tanto aterrorizar Nova York? Talvez. Pelas. Tá. Scrapeito. Não. Centre. São os mortos! Não fiz que nunca teria feito repensas. Ele tinha razão. Já estou com saudade. Ele tinha razão. 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 Beleza, MJ, pode ir. Entendido. Pessoal, me sigam! Chega, mentida. Acha a Jujusha? MJ, conseguiu sair? É, tá todo mundo bem. Bom trabalho. Tá, repita. Oi? Quando você acabar aí, vamos conversar. É, vamos sim. Mas dane, acham que ele acaba comigo. Coitada da pessoa que tira a MJ do certo. Será que eu sou meus coitados agora? Liberem os víteis. Beleza, gente, curiosidade. Vocês sabiam que a Grand Central tem o maior forão de Nova York? Doideira, né? Metade da banda do grupo que caberia lá. Ah, eu concordo. Não é mais como antigamente. A velha corta de Nova York era empreendedora. Enfim, eu podia contar curiosidades o dia todo, mas eu tenho que pedir seu chefe maluco de destruir a cidade. Vamos acabar com isso. Vou embarcar no strength. O pano de fuga do Lee é usar o trem. Não posso deixar. A plataforma do trem tá aberta. O Lee deve tá lá. O Lee vai fugir. O Lee vai fugir. Finalmente. Desculpa o atraso. Eu sei que faço isso. Eu sei que faço isso. Por que tá fazendo isso? É uma dívida antiga. É melhor eu manter a distância agora. Não, leu certo. Melhor esperar uma abertura. Ele baixou a guarda. Acho que ele tá ficando cansado. E aí, se você tiver uma abertura. Você tá doente. Me deixa ajudar, amante. E aí, se você tiver uma abertura. Eu não quero te machucar. Nada me machuca. Não vou. Sem freios? Sem problemas. Deu super certo da última vez. Yuri, agora que é dois com a primeira, ainda está em obras? Sim, a rua vai ficar fechada com mais ou menos. Por quê? Próxima estação, cadeia. Tchau. 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 Tchau.